Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Fique bem informado aqui na sua TV Assembleia. Uma parceria entre as Secretarias de Estado da Saúde e da Administração e Previdência garante a testagem rápida em servidores estaduais. A medida pretende diminuir o risco de contaminação dentro dos órgãos. A finalidade é dar tranquilidade aos servidores e à sociedade durante a realização do serviço público. A prioridade será a testagem daqueles servidores e servidoras que participam do trabalho presencial mediante o sistema de revezamento. O atendimento não será individual. O agendamento será feito pelos próprios órgãos, em contato com a nossa superintendência de administração, que definirá o dia e a hora em que as pessoas de cada órgão deverão comparecer. Vamos assim, nos organizando para o trabalho. Precisa continuar, obviamente, com todos os cuidados preventivos em relação a evitar a contaminação com o coronavírus. O Piauí chegou a 93 óbitos pela Covid-19. Foram registrados dois novos casos ontem, todos do sexo feminino, sendo uma de 37 anos de teresina, que tinha obesidade, e a outra de 70 anos de parnaíba, sem comorbidades. No total, foram contabilizados 222 novos casos de Covid-19 em um período de 24 horas, de acordo com o informe epidemiológico. São 114 mulheres e 108 homens infectados pelo novo coronavírus, com idades que variam entre 1 a 99 anos. No boletim de ontem, a cidade de Capitão Gervásio registrou o primeiro caso da doença. Agora são 128 municípios com casos do novo coronavírus. O Piauí possui 3.074 casos confirmados e 93 óbitos. O governo do estado, através da Secretaria de Saúde, alugou novos leitos em hospitais particulares do Piauí para atender aos infectados pelo novo coronavírus. A medida foi tomada para que, durante o aumento da curva de contaminação, não ocorra a falta de leitos no estado. Foram 10 leitos de hospitais privados, tanto os clínicos como os de terapia intensiva, já alugados pelo estado. A medida está sendo tomada em face do constante aumento da taxa de ocupação de leitos por pacientes com Covid-19 na rede pública de saúde aqui no Piauí. Nós queremos ter condição de atender a todos. Por isso, nós arregimentamos e aumentamos o número de leitos públicos. Por isso, nós estamos em articulação com os municípios também, favorecendo que isso também seja aumentado. E aqui, nós temos um aumento significativo de leitos também de UTI na esfera municipal. Por isso, nós dialogamos com o Hospital da Universidade para o aumento de leitos de UTI lá no Hospital Universitário. E nós estamos, assim, abrindo esta possibilidade de agregarmos leitos privados também, que nós pagaremos, mas que lá estarão pacientes do SUS. A nossa intenção é garantir assistência a quem necessita. E nós não podemos deixar para alugar um leito apenas na hora que um paciente necessitar. Nós temos que alugar logo para que ele fique disponível, com a equipe disponível, e na hora da necessidade nós temos o pronto atendimento. O secretário falou ainda sobre como o Executivo Estadual tem articulado o aumento do número de leitos na região sul do Piauí. A nossa preocupação é que a gente possa garantir uma melhoria da quantidade de leitos disponíveis no Hospital de Corrente. Lá nós estamos fazendo uma reforma. Hoje nós já temos lá sete leitos clínicos e dois leitos de estabilização no Hospital de Corrente. Mas, com a reforma que nós estamos executando, nós vamos para 20 leitos clínicos e cinco leitos de estabilização. O governador Wellington Dias articula todo um processo que pode resultar ali também num incremento da assistência por meio de alternativas que nós estamos estudando. Tem a alternativa de utilização de um hotel para a instalação de um hospital de campanha. E tem a alternativa de nós, junto com a Prefeitura, apoiarmos a Prefeitura e conseguimos que o Ministério da Saúde também apoie a Prefeitura para a abertura da UPA 24 horas. As aulas dos cursos do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí, nos níveis mestrado e doutorado na modalidade remota, vão ter início no dia 1º de junho. A decisão de continuidade das aulas foi tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. Com o objetivo de minimizar os prejuízos por conta da pandemia, os professores dos programas de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí resolveram planejar a retomada das aulas. Reiniciaremos as atividades na pós-graduação a partir do dia 1º de junho. E o que nos motivou a incentivar os programas foi principalmente a preocupação em minimizar os prejuízos aos programas. Os programas de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí tiveram muitos ganhos nos últimos anos. Nós conseguimos aumentar o número de doutorados, nós conseguimos aumentar as notas dos programas de pós-graduação. Então, não seria justo que esses programas fossem prejudicados nesse momento. 2020 é o último ano da avaliação quadrional. Então, assim, era necessário que a gente retornasse para que os programas pudessem formar no seu relatório, no próximo ano, no início do próximo ano, o que foi feito, quais as atividades que foram desenvolvidas. A pró-reitora de pós-graduação explica que os professores passaram por um processo de capacitação para o uso das novas tecnologias nesta modalidade de ensino. Nós montamos um grupo de trabalho e elaboramos uma proposta. Nessa proposta, estava previsto a capacitação dos professores, quer dizer, a formação de professores para utilizar essas tecnologias. Além disso, nós também elaboramos um edital de monitoria, onde alunos da pós-graduação puderam também ser capacitados para auxiliar os docentes durante as aulas. O treinamento dos monitores ocorreu nos dias 15, 16 e 18, e os docentes estão sendo, parte dos docentes estão sendo capacitados essa semana e uma outra parte na próxima semana. Para realizar atividades que proporcionem a redução do desperdício de alimentos, um grupo de pesquisadores da UFPE está promovendo diversas atividades para a manutenção do consumo saudável em tempos de quarentena. Em tempos de quarentena, com famílias completamente dentro de casa, o desperdício de alimentos pode ser mais comum do que se imagina. Tanto que um grupo de pesquisadores do projeto Aproveitamento Integral de Frutas e Hortaliças da Universidade Federal do Piauí segue realizando o cronograma normal de ações, mesmo com isolamento social, com produção de conteúdos, vídeos e capacitação da população. Nós queremos realizar preparações culinárias simples, capacitar a população para que possam ter esse conhecimento técnico, utilização de subprodutos, inclusive fazendo ou propondo a eles a secagem adequada para que eles possam usar esses alimentos de forma integral e aumentando o tempo de vida útil deles. Então nós sabemos que frutas, hortaliças, eles possuem uma grande quantidade de nutrientes. Nutrientes esses que já existem uma relação clara na ciência sobre a relação do consumo desses nutrientes, como vitamina C, vitamina E, vários nutrientes como zinco, selênio, cálcio, tem uma relação com a saúde, a prevenção de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão arterial. A professora lembra da triste realidade da cultura do desperdício em nossos países e destaca o quanto o projeto é fundamental para multiplicar a ideia de aproveitamento integral, aumentando também o tempo de vida útil desses alimentos. A universidade tem essa responsabilidade para promover e levar a população à consciência da nutrição adequada e também de uma alimentação onde nós temos a proposta da sustentabilidade. Os nossos alunos, quando retornarmos, nossas atividades presenciais, nós temos aí propostas para que eles possam desenvolver novos produtos a partir desses subprodutos, tendo conhecimento de quais nutrientes tem especificamente neles e a partir daí desenvolver novos produtos. Levar à comunidade esse conhecimento técnico e científico. Acesse as nossas redes sociais, o Instagram é através do endereço TV Assembleia Pi, o YouTube é pelo Legislativo Pi e o Facebook é através do TVALEP.Oficial. Nós ficamos por aqui, mas voltaremos a qualquer momento com mais informações para você. Uma ótima tarde a todos!